Bom, gente, agora com a nossa última palestra vai ser de direito com a Alisson. Vai ser incrível e vai ser até às 7h45, então fiquem aí, mandem suas perguntas. E agora, passando para a Alisson, né, fico muito feliz de você estar aqui e pode falar, o tempo é seu. Oi, gente, tudo bem? É, vou por aqui mesmo. Boa noite a todos, meu nome é Alisson e é isto, hoje em dia eu curso o 6º período de Direito na UFRN. E vamos ver o que eu posso dizer mais a vocês sobre, fazer uma breve síntese. Sou estagiário em Direito do Trabalho, atualmente estagio no escritório, tenho uma experiência bem legal que eu vou contar um pouco mais à frente para vocês. Eu quero que vocês interajam bastante aí no chat para a gente ver como é que está o nível, mas podem ir falando, podem interromper mesmo aí via chat que vai dar certo. Espero corresponder ao que vocês solicitaram, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a frase com, eu vou começar a minha fala com uma frase que é muito característica, assim, para mim, né, e é uma frase que está muito ligada ao meu curso, né? Eu faço Direito na UFRN e eu não sei como é nas outras faculdades, mas a gente tem meio que um lema lá que é de Ubirajara Medeiros de Holanda, que é um ex-aluno do curso, que veio a óbito no assinete de carro. E ele, para tudo, ele usava a seguinte frase, que era Amar e mudar as coisas me interessam mais, que é uma frase de Belchior, né? Então, e o Direito é isso, né? É você mudar a realidade das pessoas por meio da jurisdição, né? Do Direito em si, das leis, dos tribunais. Então, foi meio que isso, mas nem sempre foi assim. Vamos lá. Eu sempre tive dúvida se eu realmente queria Direito, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito de exatas, sempre gostei muito de cálculos, de física e de matemática. Então, eu sempre tive um balançado ali para a engenharia. Eu acho que vocês, nessa fase que estão, muitos devem estar, assim, numa pendenga danada, vamos falar assim. E é... eu não sei realmente para onde eu vou. E eu já estive literalmente nessa situação. Aí, o que é que eu posso falar para vocês sobre minha indecisão? Indecisão não era uma indecisão simples, né? Talvez alguém tenha um interesse, assim, em Direito, Psicologia, Direito a alguma coisa, não sei, Contabilidade, alguma coisa assim. Mas não tinha nada a ver, gente. Minhas áreas de interesse eram... Eram as seguintes. Eu pensava em fazer Direito ou Engenharia de Minas. Engenharia de mineração, né? Caso o nome do curso é Engenharia de Minas mesmo. Eu já já vou responder o Wesley, mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu passei no meu primeiro vestibular em Direito, passei... Porque lá na UFRN é assim, não sei se vocês sabem. Não sei como é na UFESA, na UERN e nas outras universidades aqui do Estado. Mas você entra, assim, entra metade da turma para o primeiro semestre e a segunda metade e os outros, né? Galera do fundão aí, não é nem... Passa para o segundo semestre. O que é que acontece? Eu passei para o segundo semestre e fiquei seis meses com a cabeça vazia, pensando besteira. O que é que eu fiz? É, preciso do segundo semestre. Eu vou fazer Engenharia de Minas. E, então, me matriculei em Engenharia de Minas. Eu passei em segundo lugar na Universidade Federal de Ouro Preto. Minhas notas para Matemática e Física sempre foram, assim, bem distoantes. Então, eram cursos com a mesma média e lá eu fiquei em segundo lugar. E aqui em Natal, em Direito. Em Direito, eu acho que eu fiquei em 42º, alguma coisa assim. Tipo, só para ilustrar a vocês como que eu realmente terá pendente a área de exatas. Mas, eu fiquei com as duas matrículas e eu tinha um tempo ali para me decidir. Não ia prejudicar ninguém, porque a vaga não ia ficar vaga. Ainda iam ter outras chamadas, né? Eu teria ali algumas semanas para decidir. Minhas aulas iam começar. Eu tinha me matriculado em Ouro Preto. E tudo bem, comecei e eu me apaixonei pelo curso. E vamos lá. Por que que eu me apaixonei pelo curso? No geral, a universidade é um ambiente bem legal, né? Assim, diferente da escola. Você é uma pessoa muito livre, você está ali exposto a outras realidades e a outras formas de ver o mundo, né? A gente que vem de certas bolhas quando a gente vai para uma universidade que é um ambiente muito mais plural, que é um ambiente com pessoas de várias realidades, de vários pensamentos, que ali surgem várias correntes. Você abre um pouco sua cabeça e eu me apaixonei por isso. Mas eu vou falar mais sobre isso um pouquinho depois. Teve algo que você... Wesley perguntou. Teve algo que você encontrou diferente no curso? Você pensou que ia ser de uma forma e foi de outra? Rapaz, eu pensava que eu ia entrar no curso estudando direito, mas eu entrei no curso estudando qualquer outra coisa menos direito. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. O porquê estudar direito, né? Direito é uma... A gente fala com uma ciência social aplicada, né? Claro, voltada para o... Para as humanidades, etc. Mas é uma ciência social aplicada, né? Ela é muito mais... Aplicada, ela é muito mais prática do que teórica em si, né? O que é o curso de direito em si? Pronto, essa pergunta é boa. O que é o curso de direito em si? Eu vou falar um pouco disso agora. Caiu ótimo agora no momento, Camila. O curso de direito, você vai... Eu separei quatro coisas que eu acho que são pilares do curso de direito. O que é que você vai estudar no curso de direito? A sociologia, a filosofia, o Estado e as relações civis. Então, a gente vai entender a sociologia, vamos entender pela organização da sociedade, porque a sociedade é assim o estudo da sociedade no geral. A filosofia como... Meu Deus, agora eu esqueci a palavra. Agora, mas o subjetivo da questão, o que é mais racional em tudo, né? Até porque, apesar de ser uma ciência humana, ela exige muita racionalidade, assim como as outras ciências humanas, né? Então, a gente estuda muito o ânimos, né? E as relações da sociedade, querendo ou não, a filosofia e a sociologia estão bem ligadas. Então, a gente paga duas cadeiras de filosofia, duas cadeiras de sociologia, e é isso. Aí, a gente vai para o Estado, né? O que é o Estado, que eu falo que a gente estuda? O Estado, a gente vai começar estudando o Estado pela ciência política, né? Então, a gente vai entender o porquê o Estado é daquela forma, como se dão as relações de poder, né? A gente estuda muito a Hannah Arendt na ciência política, que é uma... Uma pensadora, assim, muito grande da ciência política, que fala sobre as relações de opressão e essas coisas. Então, a gente estuda muito isso, né? Da relação Estado-ser humano, a subordinação, né? Das pessoas ao Estado. Aí, a gente estuda as relações civis, que, para mim, é a melhor parte. As relações civis, vamos entender aí as relações pessoa-pessoa, pessoa... Eu estou falando pessoa... Eu vou ter que falar um pouco mais técnico, mas eu acho que é o que é... Eu acho que é de conhecimento geral. A gente vai estudar as relações pessoa-física, pessoa-física, né? Entre seres. E as relações pessoa-física, pessoa-jurídica, pessoas-empresas, que são, no caso, relações civis, no geral, mais abrangentes, né? Então, isso é muito legal, gente, porque em tudo a gente contrata, a gente partua, a gente faz pactos. E isso vem lá também do direito do Estado, que a gente vive o pacto social. Vocês estão aí no ensino médio, vocês devem estar cansados de escutar isso, né? Deixar o pacto social e etc. Mas tudo na nossa vida é pacto, tudo na nossa vida é controlado pelo direito, pelas legislações, pela moral, pela ética, entendeu? A gente vai... Esses são princípios basilares do direito, né? A moral, a ética... Esse estudo que... A moral, a ética, as normas e os costumes. Moral, a ética, normas e os costumes. São os princípios básicos. Aí... Vou agora parar um pouco para as perguntas, mas já já ando. Como é que é a OAB? Porque dizem que é tão difícil. A OAB não é difícil, gente. Vai dar tudo certo. O que é o curso de direito? Eu já respondi. O que é mais legal no curso prática? Isso aqui eu vou responder só depois dessa outra pergunta. Eu não vi a pergunta da Cecília Paula. Por favor, Cecília Paula, deixa eu ver. Como é que é a OAB, né? Sim, foi a Cecília da... Como é a OAB? Gente, a OAB não é difícil, não é a bestiça de cabeças. Quem estuda, passa. Então, faça um curso direito. Direito. Pegadinha. Mas é o seguinte. Ciências políticas é a melhor matéria do curso de direito. Não, para mim é processo. Porque eu amo processo. E processo é que rege tudo, entendeu? Então, qualquer processo almo é, assim, crucial dentro de uma relação, né? Até porque, como dos pilares, né? Da democracia, como um dos três poderes, né? O judiciário, querendo ou não, ele exerce fielmente o poder. Então, o processo é o meio para a gente exercer o poder, né? Esse poder que é a mana do povo se dá por meio do processo. Então, só terminar aqui algumas perguntas básicas. Existe alguma divisão no curso em relação às áreas de atuação? Então, vamos lá. Na UFRN, eu vou falar da UFRN, tá? O que é que acontece? Na UFRN, a gente tem o Instituto de Propedéutica. É propedéutica aqui? Nem lembro, gente. É porque são as matérias iniciais. Mas é propedéutica e não sei o quê. Eu não pago mais nenhuma matéria desse, do início. É não sei o quê e propedéutica. Aí, a gente tem direito, o Departamento de Direito Público e o Departamento de Direito Privado. E é mais ou menos assim. Direito Público, tudo que é ligado à área penal, aos interesses públicos, ao direito de família. No geral, o que vai envolver o Ministério Público? Direito de Família, direito... Direito de Família, na verdade, é misto. Mas, lá na UFRN, está determinado como direito público. Então, é meio que uma divisão entre as esferas que atingem a... Vamos dizer assim, a esfera coletiva, que é o direito público, e a esfera privada, que é, no caso, as relações civis. Por exemplo, só de civil, a gente paga oito matérias, oito cadeiras. Então, é o custo todo, a gente pagando civil. É direito... Eu não sei o que mais. Direito autoral da propriedade privada. Direito empresarial. Essas coisas estão no Departamento de Direito Privado. O que é que vai estar no público? O Departamento de Direito Público se envolve... Envolve tudo que, assim, delimita a esfera coletiva, né? Que ali tem a esfera coletiva. No caso, o direito do idoso, o direito do infanto juvenil, o direito da... O direito penal. O direito do trabalho é um direito público, porque ele é de interesse social, o direito do trabalho é muito protecionista, o trabalhador é sempre visto como hipossuficiente, então, é uma área de direito público. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, estou lembrando. Qualquer coisa vocês perguntam, assim. Talvez vocês não estejam entendendo, mas eu acho que está fácil. E é isso. Já falei algumas coisas básicas, aí vamos adiantando um pouquinho. Que parte da filosofia e da sociologia é mais estudado no curso? Eu vou responder essa pergunta logo, mas já já eu vou andar um pouquinho. Aí, só para perguntar a Jamile. Jamile, o que é da sociologia que é mais estudado no curso? Da sociologia é, no caso, tudo... Porque, no caso, eu vou considerar a ciência política como uma ciência sociológica, mas porque na sociologia, dentro do direito, a gente estuda muito as relações de poder. A gente estuda muito as relações de poder. Tudo que envolve a opressão, relação de estado de pessoa, a gente estuda bastante. Mas, assim, não é... Tipo assim, você vê no início do curso, mas só vai ficar naquilo quem realmente gosta de pesquisar sobre aquilo e que, infelizmente, não é maioria. Entendeu? Então, hoje a gente tem as pesquisas mais voltadas para o mercado de trabalho, pesquisas mais voltadas para o direito processual, pesquisas muito voltadas para o direito... A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, que são os grupos de pesquisa, e vocês vão entender melhor como é que funcionam as pesquisas e as áreas de interesse dentro da universidade. No geral, eu vou falar algumas coisas para vocês, mas vocês podem concordar, podem discordar, aí eu quero ver a opinião de vocês, tá? O que é que eu considero crucial, hoje atuando como estagiário, hoje estando dentro do fórum, hoje atendendo cliente, hoje tendo meus próprios clientes, eu estou na academia hoje, mas eu tenho meus primeiros clientes, não é algo significativo, mas é algo que realmente conta muito, porque as pessoas passam a conferir certa... Isso só se dá porque eu estou dentro de um escritório que me permite isso, mas as pessoas passam a confiar em mim o direito delas, e isso é muito legal, acho que hoje eu já fechei, talvez uns cinco, seis contratos, e é muito interessante isso, das pessoas que confiarem o direito, mesmo estando dentro da universidade, né? Aí, Alisson, você faz essas coisas sozinhas? Não, e sim, tipo, eu tenho bastante autonomia dentro do escritório, mas eu não faço tudo sozinho, até porque a lei de chateado não me permite, e é isso, né? Eu ainda, as pessoas me confiam, eu estou dentro de uma estrutura que tem bastante amparato técnico, né? Então, a gente se ajuda ali dentro daquele ambiente, mas eu, por exemplo, sou remunerado por isso. Aí, sobre o que eu vim falando, eu vim falar, eu vim falar sobre as habilidades, que eu acho que se necessita para estar dentro do mercado de trabalho, do direito. Não é dentro da advocacia, não é dentro do, dos tribunais, como juiz, ou como desembargadores, não é dentro do Ministério Público, como procurador, é no direito, porque a gente precisa de uma mudança, quem, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, sabem como o judiciário é mal visto, né? Mas, como ele é amoroso, como ele é demorado, né? E isso se dá muito pela construção dos profissionais que a gente tem hoje, né? E é uma coisa que a gente está querendo mudar, vem uma forte tendência aí, principalmente no meio acadêmico, para impulsionar o empreendedorismo jurídico, além dos escritórios de advocacia, para dentro das instituições públicas mesmo. Isso já se começa a ver dentro da Justiça Federal, dentro dos laboratórios de inovação da Justiça Federal, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas são características que eu vou citar que eu acho que são essenciais. No caso, eu vou falar só sobre a soft skills, né? Não vou falar sobre as características rígidas, mas, para mim, é o seguinte, oratória e capacidade do diálogo, independente da carreira que você for ter dentro do direito, é preciso você ter muita capacidade do diálogo. Por quê? Porque tudo no diálogo, no direito, se dá por meio do diálogo. Se dá por meio da argumentação, se dá por meio do processo, por meio de audiências, por meio de conciliações. Então, vocês precisam ter a capacidade de dialogar muito bem. Isso exige muito o segundo tópico, que eu anotei, que é a inteligência emocional. As pessoas, para trabalharem no direito, precisam ter muita inteligência profissional, porque não dá certo brigar dentro de fora. Não dá certo. Vai dar muito problema. Então, você também tem que manter o certo distanciamento de dentro dos seus casos, né? Então, isso também envolve muita inteligência emocional, porque, por exemplo, em algumas carreiras, como as carreiras voltadas para o direito infantil-venil, para o direito da mulher, carreiras voltadas também para o direito do idoso, das pessoas de imposto suficientes, que há muitas amarguras, a gente vive uma sociedade muito desigual, a gente vive uma sociedade muito problemática, que está longe de ser perfeita, e que não há sociedade perfeita aqui no Brasil, nem no mundo, em campo nenhum há, por isso que em todo canto há jurisdição, há necessidade de regulamentação. Então, há necessidade de ter inteligência emocional para se afastar desse caso. Não é de se afastar do empenho daquele caso, mas de se afastar emocionalmente desse caso. Sem inteligência emocional, não dá, gente. Não dá de verdade. É preciso você saber o liame, entendeu? Entre o que é profissional e o que já está se tornando pessoal, o que é que aquilo vai me gerar como um problema psicológico. Então, isso é muito interessante. Outra capacidade que eu julgo muito pertinente é a capacidade de negociação, gente. Porque a gente está muito voltado para aquele mundo, né? Direito bem certinho, assim. Tudo na caixinha, pessoal de gravatinha, não sei o quê, terno, bonitinho, mas o direito está longe daquilo, o direito é por si só muita negociação, porque a gente está ali dentro de uma audiência com várias partes, né? Vamos supor um processo criminal que a gente vai ter a parte ali acusando, no caso vai ser o Ministério Público ou assistente de acusação contratado pela família da vítima ou pela vítima em si. A gente vai ter a defesa do acusado, a gente vai ter o julgador, que por causa tem que ser imparcial, que é um dilema que a gente vive muito na nossa sociedade, a imparcialidade da jurisdição, né? Que é um problema muito difícil aí. A gente vê muitos casos emblemáticos aí, como o caso Moro, os casos aí de... das questões relacionadas à droga, de só pesamento de jurisdição, a jurisdição é muito pesada para uns e muito leve para outros. Então, isso é uma problemática muito grande. Fora isso, eu acho que é isso, de habilidades. Gente, quem tiver dúvida, vai mandando aí. E eu vou falar agora sobre a melhor parte, que eu acho, que é sobre projetos de extensão. Vocês querem que eu fale de mercado de trabalho, primeiro? Vou falar sobre mercado de trabalho, né? porque muita gente perguntou e depois eu vou... Eu passo para os projetos de extensão, que é uma parte da academia que deve ser muito importante para você se inserir no mercado de trabalho. Vamos lá. O que é mais legal do curso para ter a audiência, com certeza, você vê saturação no mercado de trabalho, hoje o mercado de trabalho na área é muito complicado para conseguir um trabalho e tal, como se dá as especializações de mercado de trabalho aqui no Natal, como são os estágios, que parte da sociologia. Então, gente, bora lá. Mercado de trabalho. Como é o mercado de trabalho de direito? É o seguinte, tem muita gente, tem muita gente, de verdade, não vou meter, mas assim, tem muita gente ruim, ruim de verdade. tem muita gente com um trabalho, um trabalho, assim, totalmente ruim, e eu não sei como as pessoas confiam direito àquelas pessoas, porque o direito é uma coisa muito séria e uma sentença pode ser irreversível. Uma sentença não, mas pode ser um acórdão de um recurso, né? Mas, assim, aquele julgado pode ser irreversível, pode gerar seríssimos danos à vida de alguém. Então, o direito é uma coisa muito séria e merece profissionais muito qualificados. O mercado está saturado para quem é bom? Não está saturado para quem é bom. Aí, o que é que eu vou falar para vocês sobre isso? O que é que acontece? Aqui dentro de Natal, a gente tem uma cultura muito grande do concurso público, essas coisas, né? Nossas advocacias são muito familiaristas, né? No caso, a gente vem ver aglomerações familiares dentro desse escritório de advocacia, né? Isso é um problema muito grande quando a gente compara com o mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. Mas, é impossível? Não é impossível. É o seguinte, hoje, por exemplo, a maioria dos escritórios, né? Tem escritório que paga muito mal, assim, você vai sair da faculdade, tudo bem, você vai sair da faculdade, provavelmente vai entrar numa pós-graduação, né? Que, no caso, já me perguntaram sobre isso aqui. A gente tem algumas pós-graduações lá do Censo e Estrito Censo, né? A gente vai ter alguns mestres, a gente vai ter um mestrado doutorado na UERN, a gente tem um mestrado na UFRN, doutorado na UERN, a gente não tem doutorado na UFRN, isso é um problema muito grande, esse doutorado, inclusive, da UERN em parceria com a UFPR. E, se você não quiser para o caminho acadêmico, você pode fazer as pós-graduações normais, que são pós-graduações mais curtas, e quase todas as universidades possuem essas graduações, tanto UFRN, UNP, UNIRN, FASEX, todas têm. E são cursos bons, hoje em dia, para mim, se eu fosse fazer uma pós-graduação, se eu fosse sair do curso, não é nenhuma área que eu quero, assim, atual, não tenho a certeza de se eu quero, mas eu faria, após a graduação do IBET, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, pela linha de pesquisa deles, que eles possuem, que é, meu Deus, como é que fala? É um estudo que eles fazem lógico-semântico do direito, então, eles destricham o direito tributário por meio da lógica semântica, então, é algo muito interessante, é uma linha de Paulo Barros de Carvalho, que eu já tive o prazer de conhecer, ano passado, quando estive no Congresso Nacional em São Paulo, e, assim, eu, se eu saísse da universidade de hoje, eu faria, com certeza, a pós-graduação do IBET, para mim, dar de pau a pau em pós-graduações em São Paulo, Rio, aonde for, é considerada uma das melhores do país, só que é direito tributário, né, gente? É bom, é legal, para quem gosta, tal, não sei se é minha área, se faz minha área de atuação, mas é isso, aí, vamos lá, sobre estágios, gente, tem estágio à torta e à direita, em direito, mas é o seguinte, você tem que ir atrás, se você não vai atrás, não vai aparecer nos seus cores, entendeu? Não vem atrás de você. E, assim, sobre os estágios ainda, vão ter os estágios em órgãos públicos, né, muita gente, inclusive, começa fazendo estágios voluntários, por exemplo, no TJRN, que dispõe de muitas vagas, eu, por exemplo, nunca fiz, mas, realmente, por questões familiares, eu acho que meu pai não seria muito a favor, e etc, ele não fez esse, passei um ano e um pouquinho sem estágio, aí comecei a estagiar e já estou no meu segundo escritório, estou lá há um ano e tem sido uma experiência muito boa. Boa. Lei me perguntou, como é na prática, você assina papéis, faz documentos, etc. Gente, é tipo um advogado meirem, sabe? meio que a gente faz tudo, por exemplo, eu hoje atuo com direito do trabalho no escritório grande, muito grande mesmo, tipo, eu antigamente tinha atuação aqui em Natal, em Foz do Iguaçu, no caso, era eu uma advogada fazendo uma empresa, é uma multinacional de vários ramos, etc. A gente fazia Natal em Foz do Iguaçu, direito do trabalho dela, foi uma experiência que eu tive muito grande de crescimento durante nove meses, nos últimos três meses eu mudei de equipe, hoje em dia eu atuo nacionalmente, em todos os estados da federação, junto a duas advogadas, fomos nós três, e nós basicamente fazemos tudo. Eu, por exemplo, eu tenho total autonomia, eu faço desde uma, isso eu acho que eu posso explicar rápido, é o seguinte, eu atuo com direito do trabalho, no direito do trabalho é assim, é bem mais fácil que é no processo cível, no processo civil, no direito do trabalho, quando você vai lá, tem a tia que entra com o processo na justiça do trabalho, e ela entra com o processo lá, né, aí tudo bem, entra, o juiz manda intimar a empresa, aí eu tenho para apresentar a contestação e a audiência. Aí eu faço a contestação, aí, por exemplo, se a sentença é desfavorável para a gente, aí eu faço o recurso, aí se o acórdão é desfavorável para a gente, sobe para o TST, eu faço o recurso em revista, se não sobe, eu faço a grava de instrumento, aí sobe, nem que seja a força, e é isso, gente, eu tenho muita autonomia dentro do escritório, mas é uma experiência que eu realmente falo que não é todo mundo que tem, é uma experiência muito boa, financeiramente não é tão boa, por exemplo, seria muito mais vantajoso para mim estar dentro do Ministério Público hoje, ou estar dentro até talvez de outro escritório, mas eu não aprenderia tanto e não seria legal, tipo, em um ano, eu hoje, tipo, já fiz contrato, eu faço atendimentos, eu sei basicamente de tudo, entendeu, eu faço reuniões com os clientes, então, é uma experiência realmente bem legal, bem legal, de verdade, mas tem diversos estágios, assim, você pode ir atrás, tem estágio nos órgãos administrativos, por exemplo, na CESAP, nas instituições do governo, nos departamentos dos governos, né, aí, tem estágio no TCE, no TJRN, na Justiça Federal, no Ministério Público, esses todos são por concursos, pagam bem, mas, para mim, não é a melhor experiência, não é a experiência que eu quero ter hoje, eu tenho certeza do que eu quero ser, então, isso me dá um norte muito grande, para eu me planejar, né, eu quero ser advogado, eu tenho certeza disso, eu quero atuar para pessoas e para empresas, então, eu estou delimitado ali, a metade do direito, vamos supor assim, para coisas mais simples, eu provavelmente vou atuar na área civil e trabalhista, mas, tem pendências aí, eu ainda estou decidindo, mas trabalhista é uma área que eu super me identifico, é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho propriedade para falar, então, é algo que eu estou satisfeito e pretendo atuar com isso, mas vocês precisam se conhecer para saber o que é que vocês querem da vida de vocês, né, senão vai ser eu, não vai ser ninguém no curso, não vai ser nenhum professor que vai dizer a vocês, é que vocês teriam o norte de vocês, saberem onde querem chegar, então, é isso, qual é a área mais requisitada? Falei isso, que é difícil isso, viu, porque é o seguinte, todas as áreas tem, tem demanda, entendeu, todas as áreas tem demanda, é claro, se você for pegar uma coisa ultra especializada, não tem demanda, talvez não tenha demanda aqui, entendeu, talvez você tenha que sair daqui para fazer uma pós-fora, para até conseguir uma vaga no escritório maior, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para conseguir atuar naquela área, por exemplo, eu quero atuar com direito da moda, aqui em Natal, gente, você não vai conseguir atuar com direito da moda, por quê? Porque não tem mercado, a gente não tem grandes fabricantes de roupas que vão brigar lá por direito autoral, sobre tal roupa, sobre tal tecido, então, não é um mercado para quem quer ficar aqui em Natal. um direito, não sei, algum direito aí, tipo, mega especializado, alguma coisa que não é muito comum, tipo, as áreas mais genéricas são mais fáceis, entendeu? A pessoa que vai trabalhar com tributário, aí, no caso, aqui em Natal, essa pessoa vai trabalhar com tributário geral, ela vai fazer tanto pessoa física, ICMS, PIS, COFINS, essa vai fazer tudo. Se a pessoa for para São Paulo, a pessoa tem a oportunidade de entrar em uma grande banca para trabalhar especificamente com o ICMS, entendeu? Mas, assim, o mercado de Natal é realmente limitado, mas você consegue trabalhar bem. Então, se você quiser entrar para o direito para fazer uma área, para trabalhar com a área muito focada, assim, você não vai poder ficar aqui em Natal. pronto, agora subiu uma pergunta interessante. Isabela Rocha perguntou quais cargos posso trabalhar depois de formada. Gente, o curso abre um leque enorme. Vamos lá, quem quer ser delegado de polícia civil ou de polícia federal? Quem quer ser juiz? Quem quer ser promotor? Quem quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? Quem quer ser advogado, né? Gente, os humilhados serão exaltados, essa profissão aí do futuro, aceitem. Vamos ver, gente, lembrem aí? Não lembro agora, mas tem muitas profissões que só profissionais de direito podem exercer. Eu acho que é isso. Advogado, promotor, porque, por exemplo, na audiência geralmente são os três, advogado, promotor e o juiz. Aí vamos lá. No Tribunal de Contas nós temos... É, pronto, desembargador, que no caso é o seguinte, desembargador, você, para ser desembargador, você tem que ser juiz, né? No caso, o desembargador, ele não deixa de ser um juiz, ele é tipo assim, o juiz dos juízes, entendeu? Aí depois vem o ministro, entendeu? Pronto, defensor público, lembrou muito bem aí, gente, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, né, que trabalham com áreas totalmente diferentes. O João perguntou agora como é o desenvolvimento do direito penal e criminal no Rio Grande do Norte. Rapaz, é uma área que está acendendo muito, 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 muito. É uma área muito boa para quem quer estudar bastante, para quem quer trabalhar aí. Agora, é uma área que exige muita inteligência emocional, principalmente se você não for trabalhar com crimes de colarinhos brancos, que são os crimes que não possuem, que é uma tendência, assim, não só daqui de Natal, mas daqui de Natal, não só daqui de Natal, mas do Brasil, no geral, desculpa, gente, são os crimes que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, os crimes fiscais. Então, esses crimes, esse pessoal da área penal, ele trabalha com crimes não violentos, vamos usar assim, eles, por exemplo, não fazem latrocínio, não fazem júri, são uma área voltada, mas, por exemplo, é porque, por exemplo, a gente está vivendo hoje uma criminalização, assim, do não pagamento de tributos, aquilo passa, deixa de ser uma coisa cível, que, no caso, é o mero inadimplemento para virar um crime. Isso é uma problemática muito grande, mas, tipo, tem certas vezes que realmente deve ser considerado crime, mas, esse limbo entre crime e mero inadimplência é uma complicação, mas a gente tem visto a criminalização de coisas banais, banais, assim, de certo ponto, e isso tem gerado um novo nicho, um novo nicho de mercado. Pronto, para ser desembargador, precisa concursar, ou tem que subir de carro, a gente tem duas formas de ingresso para desembargador, que é o seguinte, para ser desembargador, você, ou é juiz e é eleito pelos desembargadores para ser desembargador, tipo, o colegiado que promove a desembargador, entendeu? Ou você é advogado, ou membro do Ministério Público, que é o seguinte, a gente tem um quinto constitucional, é o seguinte, a gente, nos tribunais, a gente tem, a gente é julgado assim, eu não sei se vocês sabem, a gente é o primeiro, o juiz de primeira instância, é aquele juiz que, ele julga sozinho, entendeu? Ele vai decidir o que ele decidir, está decidido. Aí a gente pega essa decisão, aí a gente, ou apela ou recorre, entendeu? Depende da área, apela ou recorre. Dessa apelação, ou desse recurso, isso vai para uma turma, vamos supor aqui no Tribunal Regional do Trabalho, vai para o TRT, ou se for uma ação cível, vai para o TJRN, e essa ação passa a ser julgada por um colegiado, entendeu? Ou seja, os desembargadores são divididos por turmas, e por meio dessas turmas, eles julgam a lei, a decisão colegiada. Pronto, isso mesmo, promotor, procurador, advogado da União, que é, o advogado da União, na verdade, é um procurador federal, além de cargos, não precisa em específico, bacharel em direito, é o deputado fiscal, é um cargo muito interessante aí, mas, é um cargo muito bem remunerado, né, assim, no país, todo mundo fala, provavelmente, paga-se mais que um juiz. e é isso. Aí, pronto, aí do, eu estava, eu tive um delay agora, gente, desculpa, aí, por exemplo, aí dessa decisão, ela sobra para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Segunda Instância, que são julgados pelos desembargadores, daí, eu posso recorrer mais uma vez, eu posso pedir um recurso de revista, eu posso fazer um recurso extravagante, ordinário, aí, esse, esse recurso, que, por exemplo, se foi julgado aqui em Natal, a Câmara provavelmente é aqui em Natal, né, ou no Rio Grande do Norte, por exemplo, se for Mossoró, vem aqui para Natal, aí daqui de Natal, esse recurso, se for na Justiça Federal, vai para Recife, o TRF5. Se for para o STJ, já sobe, tipo, foi uma decisão do TJ, aí essa decisão do TJ, sobe para o STJ. Aí, a mesma babaquice, não gostou da sentença, do acordo, tem motivo lá, tem, cumpre os requisitos, sobe para o STF, entendeu? O STF é o tribunal máximo do país, né, por isso que é tão polêmico, e, às vezes, as pessoas não gostam da, das pessoas do STF, mas, é isso, gente, são pessoas, são, eles julgam coisas por meio de princípios, entendeu? Então, eles não têm como ser isentos de opinião pessoal, etc, cada um vai ter uma visão ali, porque, é o seguinte, eles vão julgar uma coisa, ou que vai de encontro ao, a um princípio, ou a uma norma federal, entendeu? Então, eles vão ter que julgar se aquilo ali é viável ou não por meio da Constituição. A gente chama o STF de Tribunal Constitucional, em muitos outros países é chamado de Tribunal Constitucional. ele vê a viabilidade daquilo com a Constituição, se aquilo é ou não capaz de estar, assim, no mesmo patamar que a Constituição, ou seja, não vai em forma. Aí, a grade curricular, Vitória, eu já falei um pouco sobre a grade, né? A gente começa pagando as matérias de propedeutica, são filosofia, hermenêutica, sociologia, aí a gente começa a pagar as matérias de direito civil, direito penal, aí a gente começa os processos, a gente começa o processo civil, processo penal, aí nisso vai surgindo as outras matérias, direito previdenciário, direito do trabalho, direito empresarial, aí, depois que a gente paga os processos, começa a terceira fase, e essa terceira fase é o quê? Essa terceira fase são as práticas, são as práticas jurídicas, a gente vai ter práticas jurídicas, que é a fase que eu vou chegar somente no próximo semestre, mas são as práticas de audiência, de produção de peças, é uma parte que o curso começa a ser muito mais prático, eu já vi uma parte do curso que eu acho muito prático, porque a gente faz bastante peça e a gente estuda pouco o direito em si, a gente estuda muito a prática, realmente, o que é que é viável para a gente solucionar conflito. Então, Ana Letícia, eu já falei um pouco sobre as experiências, não, não foi Ana Letícia, não, Maria Dolores perguntou, né, quais as habilidades que você acha importante, mas já voltando aí, a capacidade negocial, a capacidade de oratória, a capacidade de argumentar, por quê? Porque o direito nada mais é, não o direito em si, o profissional, o profissional do direito nada mais é que um resolvedor de broncas, ele resolve litígios, litígios são conflitos, são processos judiciais, então, o profissional do direito, perante o juiz, perante a outra parte, para exercer o contraditório, precisa resolver conflitos, entendeu? Seja ele mostrando que está certo, seja para mostrar que há um meio ali que vai agradar os dois, entendeu? Então, é isso. Quais as experiências com faculdade, com sua, na faculdade? Vamos lá, eu vou começar a falar isso de 19 e 30, que eu vou falar, vou fazer um listão de projetos de extensão que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Quais os métodos ao decorrer de leitura no curso? Como fez, exatamente, questão de leis, arquivos, constituições, atores, retórica, dialética, no curso em geral. João, é o seguinte, sobre os métodos de leitura, direito de se ler muito, lei, tá caramba, mas é assim, a gente não fica lendo lei não, tá ligado? É tipo, a gente, primeiro, porque eu acho que isso é muito interessante se falar, a gente sempre, quando vai estudar alguma coisa, a gente começa pelos princípios. Por exemplo, quando a gente começa a estudar processo, a introdução ao direito processual, o que é a primeira coisa que a gente vai aprender? Os princípios. Quais são quais são, no caso, os princípios? No caso, são os princípios da cooperação processual, a celeridade processual, porque tem vários princípios, a boa-fé, a cooperação, celeridade, aí, tipo, por meio dos princípios, a gente vai entendendo as normas, entendeu? Às vezes, a gente não precisa entender, saber todas, na verdade, às vezes não, a gente não precisa saber todas as normas, mas as normas, a gente começa a entendê-las por causa dos princípios, entendeu? Então, é algo que fica muito mais fácil, a gente não fica lendo constituição, lendo artigos, a gente lê muito artigo científico, a gente lê muita doutrina, por quê? Porque a gente vai entender, por exemplo, os diversos posicionamentos. Eu, por exemplo, quando quero estudar alguma coisa, eu sempre pego mais de um autor, porque a gente pegando mais de um autor, a gente consegue ver, a gente consegue ter mais de uma visão sobre a mesma coisa. e é isso que é o direito. O direito, a gente vai estar ali com a confusão de direitos, entendeu? Então, vão ter duas pessoas divergindo sobre o entendimento e a gente precisa entender por meio da doutrina quais são as possibilidades de interpretação daquilo, entendeu? Por onde aquilo é falho, mas a gente sempre compara as doutrinas para entender. o porquê você acha que direito é um dos cursos mais recorridos e cobiçados pelos vestibulantes? Tória, é difícil essa pergunta. Ah, sim, o nosso curso de direito é um curso historicamente muito elitizado, né? E isso é um problema muito grande. e eu acho que isso é objeto de cobiça de muita gente. Pelo curso, pelaquela visão, né, colonial, o direito, a faculdade de direito foi a primeira faculdade a ser instituída aqui no Brasil junto com a faculdade de medicina e de engenharia, né? Então, eu não sei por que as pessoas cobiçam tanto o curso de direito. É um curso muito bom, mas, assim, não é um curso que é só glamour, porque você vai ter que batalhar muito para ser um profissional muito bom para conseguir ser alguém no direito, entendeu? Para você ser um juiz, para você ser um advogado bem reconhecido, para você ser um promotor, entendeu? Às vezes, por isso que as pessoas falam até da OAB, mas, tipo, a OAB é o mínimo, entendeu? A OAB é o mínimo das reprovações ali para a pessoa que quer entrar no direito, sei lá. Eu não entendo, realmente, por que tanta cobiça? Não é um curso fácil. Eu já digo isso logo de cara, porque não é. A Constituição é algo que vocês aprendem com o passar dos anos ou aprendem uma vez? A Constituição, tal qual as outras matérias, a gente aprende daquela seguinte forma, a gente paga, estamos na UFRN, eu tenho propriedade para falar, a gente paga duas matérias de direito constitucional, o que é muito pouco, porque eram para ser três. Numa matéria, a gente só paga os princípios constitucionais. A gente vai ver aquela velha ladainha, assim, que a gente escuta muito, né? O direito à liberdade, os direitos no geral, né? A segurança, a água, o meio ambiente, a gente aprende tudo isso, entendeu? A gente vai entendendo a Constituição, o artigo 5º, como é o modo e como é que se designa uma Constituição, a gente vai comparar a Constituição democrática de 88 comparada com a antedemocrática anterior, entendeu? Por que que os princípios estão lá na frente, entendeu? Porque antigamente a gente não tinha essa valorização dos princípios que são tão evocados na nossa sociedade, entendeu? A gente vai entender muito isso. É o curso que tem mais formato no Brasil, é realmente, né? É o curso que tem mais formato no Brasil, como eu estava falando lá atrás. Tem muita gente ruim e o mercado ainda é deficitário, ainda precisa de muita gente e tem muito espaço para quem é bom. Tem muito espaço para quem é bom, de verdade. Bom, é... João, quais outros cursos podem complementar no curso de Direito, no aspecto de interpretação e estudos e inteligência emocional? Eu vou falar sobre interpretação e estudos, né? Inteligência emocional, eu acho que nenhum curso de psicologia talvez ajude com isso, né? Mas, assim, na era que a gente está vivendo, no geral, assim, qualquer curso você precisa empreender. Então, às vezes, não é só o diploma, vai muito além do diploma, entendeu? Então, você tem que estar dentro de outros cursos, você tem que estar entendendo os produtos que estão chegando no mercado, entendeu? Quais são as inovações, você tem que estar alinhado com o mercado, no geral, com o andamento do mercado, com as tendências globais, e isso é muito importante. Se eu fosse fazer outro curso, eu faria contabilidade, que é um curso que ele, no caso, ele se entranha muito com direito, é um curso muito interessante, assim, tem muito a ver com direito, principalmente para quem quer advogar para empresas, que é o meu caso, e até para pessoas, mesmo com questões financeiras e contratuais, é um curso muito interessante. e acho também um curso muito interessante de psicologia. Psicologia, porque a gente é muito psicólogo, viu, direito? Se a gente não é, era para ser, pelo menos, porque, assim, a gente lida com pessoas com problemas, ninguém vai para o advogado porque está bem, né? A gente vai lá para uma pessoa que está, a gente tem que resolver a bronca da pessoa, né? Então, acho que psicologia, contabilidade, talvez tem outros cursos aí, administração, não sei, eu estou pensando aí, mas falem aí ideias que, eu digo, se eu acho que valeria a pena fazer ou não, onde é que seria a interseção dele com direito. Estamos dispostos a conversar. Gente, eu preparei uma última parte, mas vai ser jogo rápido, eu acho que vai ser jogo rápido, né? Eu fiz um listão de projetos de extensão. Eu primeiro vou começar falando sobre o que é extensão, né? Eu não sei se vocês conhecem projetos de extensão. Projetos de extensão são projetos complementares à universidade. Todas as universidades exigem certas horas de extensão, mas porque realmente a extensão é importante, porque a extensão é importante, porque a extensão é a ligação do direito da sua universidade com a sociedade, entendeu? Se não há ligação, o seu custo está errado, entendeu? Porque, principalmente, para quem estuda na universidade pública, como eu estudo, né? Custeada com dinheiro público, a gente tem que devolver à sociedade alguma coisa. E eu acho que a gente ainda faz muito pouco, muito pouco mesmo. Isso passa, inclusive, por mim. Eu vou começando, eu fiz, eu dividi aqui em algumas áreas, e eu vou falando para vocês, tá bem? Eu dividi em educação, e, no caso, essa educação é educação popular, no caso, eu botei o ED, o FR, eu vou passar essa lista para os meninos, os meninos vão disponibilizar para vocês, eu fiz um PDFzinho com todos os Instagrams dos projetos, para vocês darem uma olhada e tal, e verem até para se alinham, para se entrarem na universidade, quem sabe, participar disso e ser um gás a mais, porque, querendo ou não, extensão, pelo menos para mim, é um gás que eu tenho dentro da universidade, quero muito participar de outros projetos, inclusivos. Então, vamos lá. Outra coisa para se falar é que muitos que eu vou falar são projetos da UFRN, mas, mas são projetos que aceitam estudantes de outras universidades, o povo já está falando aqui do tempo, calma, pessoal, vai dar certo. Então, vamos lá, é o seguinte, eu vou falar sobre a educação, principalmente no Tocantan, até a educação popular, educação de rua, educação para pessoas em situação de vulnerabilidade, então, no caso, a gente pode falar do EDUFRN, que é o Efetivando o Direito à Educação, o projeto da UFRN, hoje, em uma comunidade, não sei se hoje ainda está dentro da escola, não sei o que, Gondim, eu não lembro, nunca fiz, não fiz parte do EDU, ainda, mas é um projeto que eu admiro muito, projeto super sensacional, que vai para dentro das escolas, em comunidades mais vulneráveis, explicar um pouco sobre o direito constitucional, sobre as garantias básicas à vida, entendeu? Então, isso é muito legal, é um projeto que eu admiro muito. O segundo é o Tertúlia, o UFRN, que é um clube de leitura que a gente tem dentro da, do nosso faculdade, um projeto recém-criado, ah, eu esqueci até de botar, a gente tem outro projeto que surgiu agora, Direito em Cena, que fala sobre a interseção do direito e a arte, mas, a gente tem os projetos, o projeto Mutirum, que é um projeto também com VES de educação popular, em comunidades, e esse projeto é sensacional, porque ele tem várias vertentes, ele tem vertentes penitenciária, que é o projeto que entende um pouco mais sobre o funcionamento das penitenciárias, atuam muito junto com a pastoral carcerária, a gente tem, além do Mutirum, disso no Mutirum, a gente tem o Mutirum, que é voltado para o movimento sem terra, eles ajudam, o pessoal do, eles prestam assessoria jurídica ao movimento sem terra, a gente tem várias vertentes do Mutirum, quem quiser, dá uma olhada lá, vou mandar o Insta desse. A gente tem a vertente do empreendedorismo, no empreendedorismo a gente tem o projeto que eu participo, que é o projeto Capitólio, o FRN, é um projeto com várias vertentes, dentre eles, uma de aproximação à advocacia, que eu acho que vocês já perceberam, tem um viés bem advocatício, é realmente a área que eu quero militar, e um dos caminhos do Capitólio é o Abrir um Empreendedor, que é um projeto muito voltado para a advocacia, mas para empresas também, o ano passado a gente teve em São Paulo, a gente teve no Google, na 99, nos maiores escritórios do país, foi uma experiência muito legal, a gente teve na USP, FGV, etc, fazendo network com alguns professores, para quem sabe, mais à frente, gerar outras oportunidades. A gente tem um projeto também que é bem misto, que é o ADV Potiguar Júnior, que é um projeto no Instagram que divulga coisas sobre direito, e eles têm, eles também postam coisas sobre estágios, é um Instagram super legal, vocês podem ver lá, e eu acho que, inclusive, eles estão lançando agora uma série sobre órgãos públicos, eu acho que é tipo como funciona a AGU, aí vai lá entender como é que funciona a Advocacia Geral da União, bem legal o projeto. Aí a gente tem também as empresas juniores, quase todas as universidades têm empresas juniores, na UFRN a gente tem a Conselho UFRN, na UNE a gente tem a Animos Consultoria Júnior, Animos CJ, na UNP a gente tem a Potiju, e as empresas juniores, elas prestam consultoria jurídica, não prestam serviços advocatícios, porque nós, como estudantes, não podemos, então eles vão lá fazer meio que o preventivo, entendeu? Ele mostra, poxa, que contrato ruim, podemos melhorar, e aí, vamos? Então, é meio que isso, e a gente tem também, como estudante, muito apoio da Comissão da Advocacia Iniciante da UFRN, que é uma comissão que promove eventos, promove qualificação profissional, é bem legal, para quem entrar no curso vai ser uma oportunidade bem legal, bem enriquecedora, a gente tem que estar sempre se preparando para o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, tipo, queira ou não queira, pelo menos, a maioria das carreiras exigem a prática profissional, e a prática profissional no direito, é na advocacia, não tem para onde correr, pelo menos, três anos da sua vida, você vai passar na advocacia, cuidado para não se apaixonarem, e a gente tem também um mundo que, ele é bem sincrético com o mundo das relações internacionais, para quem gosta do direito internacional, as relações exteriores, a gente tem muitos projetos aqui na nossa cidade, a gente tem a SOI UFRN, que é um projeto que eu já tive a honra de participação secretariada, que é a organização, que é o STF da, eles se dividem por comitês e simulam organizações internacionais, como a ONU, o Nodoc, o CELAC, essas, essas, a Interpol, essas instituições internacionais que fazem pactos entre países, etc. É bem interessante. Então, a gente tem a SOI UFRN, a UNICIM URN, que é a da UNI, a gente tem a POTMUN, que é a da UNP, e a gente tem mais duas simulações que são, não são de relações internacionais, não são simulações de organizações internacionais. A gente tem a STC UFRN, a STC é um projeto voltado para simulação de tribunais constitucionais, não sei se vocês lembram que eu falei anteriormente sobre o STF, que era um tribunal constitucional, então eles simulam julgamentos no STF de termos de grande pertinência e simulam a votação conforme o entendimento de cada ministro. Então, o tal ministro é mais conservador, ele provavelmente votará sim. Então, eles fazem meio que esse exercício, é um evento massa. Outra simulação muito legal é o projeto tribunal do júri, para quem gosta aí, tem interesse pela área penal, não sei se vocês conhecem, quando o réu vai a júri popular, há todo um julgamento cinematográfico, vamos dizer assim, mas porque o júri é uma situação muito peculiar, então, a pessoa vai a julgamento ali, o juiz ali é mero instrumento, a vontade da população, das pessoas que vão ali como julgadores, então, é algo bem legal, bem cenográfico, porque os advogados incorporam muito o direito do réu e o promotor também incorpora muito a acusação, é bem legal, bem massa, de verdade, eu acho que eu nem gosto muito de penal, aí, tem o PTJ, o PTJ Unirn, aí, vamos lá, a gente tem também, para quem gosta de debater, para treinar oratória, para treinar a capacidade de argumentação e de falar, a gente tem a SDD Potiguar, a Sociedade de Debates Potiguar, que é um projeto público aberto, inclusive, a vocês, a quem quiser, eu vou mandar o Instagram lá no bicho, mas é arroba SDD Potiguar, então, eles promovem diálogos acerca de temas, e é bem interessante, porque, eu não sei se vocês conhecem os debates competitivos, é marcado o tempo, aí tem a moção, é um rolezão, mas é muito legal, assim, de verdade, para quem quer treinar a capacidade argumentativa, e a gente tem também a União de Debates RN, que é um projeto novo, muito parecido com a SD, só que, ele tem um viés um pouco mais, com temas mais, mais filosóficos, eles têm alguns temas mais polêmicos, assim, então, é bem interessante, chama-se União de Debates RN, no Estado, por último, as iniciativas de acesso à justiça, que, no caso, é o Justiça Itinerante, o FRN, que é um projeto que eu já tive o prazer imenso, assim, de participar, que é um projeto que vai para dentro de escolas, em comunidades, em dias de feira, por exemplo, a gente tinha, antigamente, tinha até uma parceria com a InterTV, que era no dia de feira, ia para lá, e a gente presta o primeiro acompanhamento para as pessoas, entendeu? A gente, a pessoa diz, poxa, eu estou com esse problema, assim, eu quero saber o que faço, a gente não vai prestar assessoria àquela pessoa, a gente vai dizer, olha, tudo bem, seu caso é esse, você tem que ir lá na Defensoria Pública da União, levar, por exemplo, se for um caso, por exemplo, previdenciário, levar o médico, o laudo médico, você não pode mais trabalhar, e seu documento de identidade, endereço, etc, para dar entrada nisso e a gente resolver seu problema. É meio isso que a gente faz e é bem legal, porque, às vezes, a pessoa só precisa, assim, de uma mínima noção para entender como é que eu posso solucionar aquele problema, né? O último projeto, é um projeto que eu tenho a honra de participar também, esse efetivamente é uma anunciação, que eu não sei se vocês conhecem, a gente tem um projeto internacional, que é o The Innocent Project, um projeto que é conduzido aqui no Brasil por Dora Cavalcante, que busca a revisão de sentenças transitadas em julgadas, sentenças que não possuem mais capacidade recursal para inocentar pessoas, que, nesses casos, há alto índice de reversão por meio de uma prova altamente contundente de que a pessoa, por exemplo, não estava na cidade no dia que o crime aconteceu. Então, a gente, aqui dentro de Natal, esse é o projeto que a gente está renomadíssimo no país, a gente já, a gente concorreu no ano passado, ficou entre as 18 maiores iniciativas de um projeto de acesso à justiça, que tem o maior escritório do país, o Matos Filho, e esse ano a gente está na segunda etapa do Prêmio Inovar e também na categoria acesso à justiça, que a gente literalmente fiscaliza nos meses de novembro a custódia Potiguar. A gente vai para dentro da custódia assistir, não sei se vocês conhecem, o Instituto da Audiência de Constituição, da Audiência de Instrução, que agora surgiu a figura do juiz de garantias, por meio do ministro Moro aí na, poxa, eu esqueci o nome, na, o bicho de combate ao crime, foi uma das primeiras coisas que ele fez, que instituiu o juiz de garantias e por meio do juiz de garantias aquela primeira sentença ao réu, né, no caso, se ele vai, se realmente há indícios de que, porque no caso ele foi preso em flagrante, só que às vezes o flagrante é, por exemplo, fraudado, né, então a gente analisa, por exemplo, essas situações, a gente não, o juiz analisar, né, mas, por exemplo, muitas vezes a pessoa é presa porque não tem um domicílio, porque a pessoa é um medigo, então, nesses casos, tipo, a pessoa não é para estar presa, entendeu, a pessoa não é forte indício de que a pessoa fez aquilo, a pessoa deve responder em liberdade, como qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa que, tipo, não tem, não possua um alto grau, não um alto grau, não possua um grau de periculosidade à sociedade para que esteja presa, entendeu, ela vai responder em liberdade quando sentenciada, se ela for condenada ao regime fechado, ela vai parar dentro da prisão, entendeu, mas entende-se que enquanto naquele processo de instrução, que a gente chama o processo de instrução, é meio que o conhecimento do processo, a gente vai entendendo o funcionamento do processo, como é que se deu aquela situação, que ensejou aquela acusação, para, então, a pessoa ser condenada, entendeu, se houver os fortes indícios, os indícios, não os fortes indícios, mas os indícios necessários para acusá-la. Gente, eu acredito que meu tempo encerrou, e é isso, agradeço demais a Giovana pelo convite, aos meninos que prestaram maior atenção a mim, peço que disponibilizem o material que eu acho que eu já mandei para você, eu mandei para a Gigi, acho que sim, e é isso, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, qualquer coisa, vou também dispor meu telefone, vocês podem entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba alessonaguiar, estou disponível para quaisquer dúvidas, e é isso, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer em nome da organização, viu, Alesson, por você ter se disponibilizado, para estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas, eu tenho certeza de que, com certeza, foi, maravilhoso para o pessoal que estava, né, pensando em cursar direito, eu acho que deu para tirar as dúvidas e tudo mais, agradeço imensamente, de verdade, porque foi tudo muito corrido na nossa organização, a gente teve essa ideia há pouco tempo, enfim, mas, muito obrigada, e muito obrigada ao pessoal que está assistindo, né? Eu que agradeço, Gigi, de verdade, pelo convite. Foi muito bom, e, o pessoal que está assistindo até agora, não esqueçam que amanhã tem mais, né, continuem participando, tirando dúvidas, que ainda tem bastante curso, são 60 cursos, então, assim, dá para, pelo menos, tirar boa parte das dúvidas que vocês têm. Então, é isso, gente, muito obrigada, e é isso. Até amanhã. Valeu, pessoal, boa noite. Tchau.